Eu não sabia porque o programa do Caldeirão do Hulk me atraia tanto, mas depois eu fiquei analisando que ele é um programa que trabalha a relação humana, a flexibilidade da relação humana no programa. Também a recriação em família, além de outras qualidades, também sempre me prendeu muito a atenção. Então eu agora sei porque o programa do Padrão do Hulk me atraiu tanto. É gestão de pessoas nesses manifestos. Já falei pessoalmente com mais de 1.100 pessoas acerca desse assunto. Mais uma semana de muito trabalho e dedicação para atingir o objetivo. Um funcionário público de Rio do Sul quer presentear a mãe com a reforma da casa. Um funcionário público reuniu aproximadamente 4.300 assinaturas para conseguir o programa global do Caldeirão. do nosso querido povo rio. A polícia é localizada em Blumenau, na hora da família. É via programa mais você, Danone. A polícia preocupa ao lado da casa e preocupa os moradores. A espera já dura três anos. Assunto para o quadro Ação J.A. de hoje. Está preocupando bastante a família. A gente cai galho, quando chove, está em risco a nossa casa. E a senhora já tomou alguma providência, já entrou em contato... Uma licença para cortar a árvore. Não liberaram porque o IPTU não está em dia. O IPTU dá... De nada. Não.